Bora! Rainha do folclore do garantido, Brenda Peltrão! A realeza popular! Todos os seres do imaginário se curvam Quando a rainha chega, sua dança majestosa Ela vem mostrar! Rainha! Todas as flores se abrem, o aroma perfuma o lugar Quando a rainha dança e reflete a luz da alma popular Traz os cantos e paz, os traços dos seus ancestrais Traz a força, a fé, o axé, o soro, o chão Traz as flores, a bomba e cantadores Batuqueiros da noite Pra você vão tocar Pra você vão tocar Ela é índia Ela é negra Acabou pra festeira, brincante e mestra popular Ela é índia Ela é negra Acabou pra festeira, brincante e mestra popular Rainha do folclore do povo ela vem Do povo ela vem O Brasil é teu reinado Chegou pra brilhar Ela é emocionada pela galera vermelha e branca Ela é emocionada pela galera vermelha e branca Ela está de volta Quando a rainha dança e reflete a luz da alma popular Três anos em casa, a rainha do sol Traz os cantos e paz, os traços dos seus ancestrais Traz a força, a fé, o axé Dos ouro chão Traz a sua mesa Pumba e cantadores Padruqueiros da noite Pra você vão tocar Ela tá emocionada Com a galera Ela é índia Ela é negra Ela é negra A boca fecheira Brincante Mestra popular Ela é índia Ela é negra Acabou pra brincar De fecheira Mestra popular Rainha do povo Floreno Como ela vem Como ela vem O Brasil é teu reinado Chegou pra ficar Rainha do povo Floreno Como ela vem Como ela vem O Brasil é teu reinado Chegou pra ficar Música 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 Lado sensacional Sou da nossa marujada A realeza vem cheirando bem É a rainha, é a rainha do focor e do banca bruxoso Tua beleza vem do teu amor Rainha te esplendor Tua dança é o focor e azul Do banca bruxoso A tua dança é a arte que liberta Todos tem medo, se tu tem que ter nessa Pensa bem, seja o batuque do povo Brasil E a galera cinta com a nossa rainha A galera cinta com a nossa rainha E a rogada é em cima de 20 de javio Da festa do boi, do tomar, menos o povo é feliz Vida de um país de trago Rainha do meu povo Trago a Amazônia em teus traços Resume a arte, a natureza é antiga E ela vai, e ela vai A rainha pra dançar Rainha do focor e do banca bruxoso O povo azulado te chama Rainha do focor e do banca bruxoso Hey, 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 hey E a rainha do focor e do Recovery E ela vai pra galera E ela vai pra galera Ela vai pra galera Rainha do folklore Do boi, tá bruxoso A realeza vem chegando bem É a rainha, é a rainha do popó E o doitado choso Tua beleza vem do teu amor Que linda, e no vental é sensacional Boa dança, é o popó E o doitado choso Essa boa dança é a arte que liberta Todo segredo e poesia que está nessa Vemos a festeção do patuque do povo Brasil Brasil, está contigo a força da metra amada E o doitado é inspecível a divertir pra mim Está prestado muito com a luz do povo e feliz Filha de um país de fracos Rainha do popó Ganha o doitado, ganha em teus traços Recube a arte, a natureza em ti A rainha, a rainha vai chegar, a rainha vai chamar A rainha pra dançar Rainha do fogo clarito, o beca bruxoso O povo azulado te chama Rainha do fogo clarito, o beca bruxoso O povo azulado te chama Rainha do fogo clarito, o beca bruxoso Liga a apresentação da nossa Rainha do fogo clarito, o beca bruxoso E bem de número 8, Leis de Simas